Eu sou movido a gasolina aditivada, eu sou Sou um louco forasteiro à procura do amor Um V8 no canal, hoje estou indo fazer um vídeo rápido para vocês Chegou mais um V8 no canal, 318 V8 Para quem não sabe, é o 318, mesmo que usava no Dodge, porém atualizado Para Dakota, RD, para Cherokee 5.2 Então é um motor peculiar, muito bem falado Agora estou indo ali tirar o motor de arranque de um caminhão Depois voltar para a Pôr novamente, você está doido, viu? Então o dia inteiro, a Luizona com fala da reserva acesa Tem couro com ela, você está doido, estou chegando aqui Eu acho que o caminhão já dá até para o lado de fora Ali da madeireira Vamos ver A galera andando no meio da rodovia A rodovia praticamente Estreita e a galera quer fazer caminhada ainda do lado Realmente é complicado É, a gente tem que esperar ainda a vontade Beleza passar ainda Você está doido Tomar no meio do cu, ninguém quer, né? Deixa eu ver se está vindo alguém Bora entrar Olha, o caminhão está aqui Fazendo caca Deixar aqui meio de De ex-gay aqui, né? Para quem não disse que não existe ex-gay aqui Tem que colocar de ex-gay aqui Você está doido? Bom, galera Estacionei o xeroxão lá atrás Tirar o motor de partida O caminhãozão aí O motor de partida dele deu problema Aí o proprietário levou para arrumar E com a coisa que a reserva Agora tem que tirar isso daqui Para levar para devolver Trazer o dedo que ele está colocando No lugar De novo, hein galera Você está doido O caminhãozão É um 1113 É um 11 triste na vida aí Só que pergunto nadinho já Então vamos ver no que dá Tirar isso daqui, né? Aí galera Criança nasceu Machuquei a mão aí Isso aí quase não está afim É vermelho que só Agora levar ali, entregar Esperar ali Buscar o original do caminhão Para tapar, você está doido Vim, tirei O outro levou para arrumar Vim, coloquei esse Vim, tirei novamente Pela terceira vez E depois tem que vir Colocar o outro dele ainda Você está doido Acabar de ajeitar isso daqui Ainda hoje Para ver o que é a CJ, né galera Você está doido Dia a dia aí O povo acha que Ah, é só oficina O cara ganha dinheiro É, é só oficina Trabalhando serviço paralelo Galera Dia inteiro atrás disso daqui, tá bom? Vou levar para o proprietário E já já Converso mais aí com vocês Bom galera Só esperar chegar agora O outro motor de partida Partiu a oficina de novo Você está doido Parece que não Mas é câncer Estou até amanhã Pior jeito que eu estou Você está doido E V8 24 horas Rodando, galera A galera fala V8 bebe V8 bebe Bebe cacete V8 bebe Porra nenhuma não, galera Bebe V8 bebe é o dono Que gasta com cachaça Na coja para ser o carro Não que eu não beba também, né Mas Viu? Então sabendo andar É econômico Igual o carro Mil até mais econômico Viu? Tem um Nindy Quando é cabelo Faz oito Na rodovia aí E o meu é mais econômico, galera O cara vai zoar aqui embaixo Falar que não, vai É a realidade, hein, galera Bom, vou Entrar aqui na cidade agora Então Vou desligar o celular Vou colocar o celular na mão Para encontrar a véia Atura Aí fica bonito, né Você está doido Falou, galera Até mais tarde É, galera Já cheguei aqui na oficina, tá bom É... O proprietário já levou aquele motor de partida Já está trazendo o outro Para estar montando no caminhão novamente Aquele que estava no caminhão Que eu tirei hoje Já era o motor de partida Reserva lá do cara Que está reparando Tá bom Motor de partida O caminhão aí Usa um mini starter Então não acha peça Em qualquer momento, não Já acabou de fazer o reparo Chegou as peças Agora está trazendo de volta Para montar novamente Já estou aqui na oficina Vamos ver do que aparece Daqui para frente, tá Mas a galera Está lotada de serviço Deixar mais uma vez O contato deles aqui, tá bom Turbo Diz Estive na região de Macaubal Iandeara Votoporanga Buritama Vamos precisar do socorro aí Só ligar para a galera A galera vai Aí aquele socorro da hora Aquele atendimento Top, top, top Tá bom, galera Eles estão mexendo Alguns brinquedinhos aqui Vou estar mostrando para vocês Tá bom Que Cara Trabalho igual o deles Serviço, acabamento Igual o deles Não tem na região Tá bom, galera Não é que eu trabalho junto Tá bom A galera fala assim Ah, está puxando o saco Galera, entende Tá bom Deixa eu virar aqui para vocês A galera está mexendo Essa F4000 aqui, galera O proprietário vai vender ela Então está fazendo uma revisão Por completo Radiador Outras coisas Freio de mão Freio de mão Nessa caminhonete aqui Ela é na No cardan Então ele vai tipo Um prato no cardan No caso Um patinho No cardan Faz o sistema De freio de mão Está fazendo a revisão completa Tem esse daqui Que chegou também O cara acabou de comprar É um MUC Tá Motorzão 2296 Vai fazer a revisão completa Tira todos os vazamentos Aí Que tem no caminhão O cara acabou de comprar Então ele quer fazer Uma revisão completa Para estar colocando ali O caminhão Para rodar Então Já está começando a desmontar Tem peça aqui no chão Já tirou bastante coisa Tirando as Tampas de válvulas Aqui Então vou fazer uma revisão completa Xeroxona no aguarde Do próximo socorro Silveradona aqui Galera Um dia eu vou filmar Para vocês A lenta dessa Silverada Que é fora de sério Mas estão direto Bomba aberta Fora de sério Mexendo no câmbio Tá Câmbio dela aí Deu problema E fez né A ré Dela Só que Infelizmente Não aguentou Estourou novamente A ré dela Então está fazendo A parte de câmbio Tá Novamente Levou lá Para o Cambista né Porque Nós só retira a peça Aqui e manda Para quem mexe com o câmbio Tá Aquele lá Está fazendo parte De Rolamento Redentor de roda Dianteira Mexeu esse tempo atrás Mas deu um vazamento Então está refazendo novamente Esse daqui Se eu não me engano É embreagem Aquela da frente Está pronto Já também Que é uma 113 Até dar um zoomzinho Para vocês Não vou lá não Eu vou dar um zoom Para vocês verem Uma 113 Ali nosso amigo Fanta Tá Está fazendo também Coloquei o dedão Na frente da câmera Aqui Tem também Essa patrol Aqui Fazendo também Pair de rolamento De roda Quase caiu a roda Da patrol também Olha lá Estão fazendo Então tem bastante Servicinho Galera E é dedicado Na espera Do meu socorro Todo mundo sabe Que eu mexo com parte elétrica Aqui Eu faço manutenção De parte elétrica Para eles aqui Então Sempre está com atenção Já já Esperando só O proprietário Lá do Do outro caminhão Mandar mensagem Para estar indo lá Montar aqui lá E vendo o que dá Né galera Espero que não dê mais problema Bom Na verdade Nunca tinha dado Primeira vez Que esse motor de partida Deu problema E agora recuperou Lá montar novamente E vendo o que dá Todo mundo sabe Igual eu falei Comprei mais um V8 Vamos ver Que projeto Que dá Né galera É O cara Que me vendeu Esse V8 Ele também era Dono da Cherokee Né Tá com o Landau Que era meu Então Peguei esse motorzão Dele aí Agora O que me falta É projeto Pensando Talvez Arranjar uma caminhonete C10 D10 Ele está colocando Vamos ver no que dá Ou até mesmo Fazer um Ratt Rod Com ele Não sei Galera Tem bastante coisa Ainda Tem que resolver A parte Da caravan Porque a caravan Tem que terminar Colocava para rodar Também Então a caravan Já está Praticamente certo Tem que fazer aquele motor De seis cilindros Também Então está bastante Enrolado aí Algumas coisas Tem serviço Aqui Então Galera fala assim Ah Mas você demora Para postar vídeo Tem vez no canal Aí Some O que acontece Galera Trabalha em serviço paralelo Entendeu Não é todo dia Que dá tempo De filmar Hoje Fiz um pouco Do meu dia a dia Para vocês Aí Mas Tem dia Que não dá tempo Galera Corre para cá Corre para lá Mesmo mexendo Com parte elétrica Alguma coisa Eu ajudo eles Aqui na oficina Também Tá Um dia Que está muito lotado Trabalha O Guilherme O Fernando E o João Tá na parte mecânica Ou na parte elétrica Mas tem dia Que aperta Para eles Eu tenho que ajudar Eles também Na parte mecânica Então Fica um pouco difícil A minha oficina Ainda não foi inaugurada Todo mundo sabe Isso daí Que a Hot Motors Está em fase De construção ainda Atrasou um pouco Por causa da pandemia Tá Ali a construção Da oficina Então tem falta A parte de construção Ferramentaria Estou comprando aos poucos Então tem bastante coisa Ainda vai demorar um pouquinho Até que eu esteja 100% Na minha oficina Estou atrás do salão Para alugar um pouco maior Tá Porque a minha oficina Eu tenho o barracãozinho Meu no fundo de casa Só que cabe um carro Só por vez Galera É pequeno Estou atrás do salão Um pouco maior Para alugar E assim que eu alugar Aí eu já coloco Minhas coisas para dentro E a Hot Motors Vai acontecer Tá bom galera Então é isso Então é isso Vídeo rápido Para vocês Para não enrolar Tanto Tá bom A galera Fala Tá falando demais Não é isso galera Não dá tempo De gravar para vocês Agora vai começar Praticamente uma saga Daquele motor V8 Também tem De 6 cilindros Só que só dá tempo De mexer no sábado Nesses motores Alguns sábados Ainda tem sábado Mas fica aqui Até 5 e meia 6 horas da tarde E a gente passa Até disso Tá bom galera Então vou ficando por aqui Não esquece De deixar aquele super like Comenta Compartilha E mais importante Se inscreva E ativa o sininho Se inscreva galera Porque a família Hot Motors Tá crescendo Ativa o sininho Porque tudo que eu colocar No canal Eu chego em primeira mão Para vocês E deixa o like O like é um jeito Para vocês mostrar Que tá gostando do conteúdo Tá bom Tamo junto Fui Tchau